e como andam as coisas por aí muito frio é muito frio então eu gostaria que você se apresentasse Bom, sou o Dudu Lima, cantor, compositor e a gente canta um pouco de música sertaneja, um pouco de música gaúcha um pouco de músicas regionais e música gospel também e a gente é um prazer muito grande estar conversando com esse amigo que a música nos oportunizou a conhecê-lo, mesmo que seja virtualmente mas a gente já se fala já há algum tempo e tive o prazer de conhecer esse amigo que é o intermédio do meu filho ele que é muito amigo do meu filho e a gente começou a conversar e a se encontrar, né amigo Gilberto? Você é natural daí do Rio Grande do Foro? Sim, natural daqui do São Gabriel, São Gabriel, São Marechais São Gabriel, eu vejo muito falar dessa cidade, é uma cidade muito boa e aí tem bastantes trovadores, cantores, muito bom ainda Mas meu amigo Dudu Lima Você começou na música com quantos anos? Na verdade eu comecei a ingressar na música com 15 anos, 14 anos Mas eu tive um tempo afastado da música E daí depois eu voltei aos 27 Voltei aos 27 anos E daí eu comecei a tocar, entrar nas músicas de baile E já dá uma mudada no repertório, né? Mas já aos 27 Aprendeu a trovar também? Não, isso aí não basta a gente gostar, né? Isso aí é um dom que Deus dá pra aqueles que... Ele escolhe esse dom Infelizmente eu não pude concluir o dom Apesar de gostar bastante Entender um pouco daí Mas não tenho essa capacidade da trova não Essa aí saiu com os manos Porque o Torquio é danado, é livro da trova, viu? Eu não sei o que ele faz essa parte Pode falar Eles começaram e foram em frente Começou a ser um trovador aqui na nossa família Graças a Deus tem bastante trovador E o que não trova Às vezes a gente já declama poesia E a gente, a família vai tudo ingressando nessa parte aí Da rima, né? Mesmo que uns trovam, outros compõem Outros reclamam Mas tudo é envolvido com a rima Muito bom Eu achei interessante o modo de você trabalhar Você me disse que consegue Colocar uma coisa e outra Sertanejo e galo Tudo junto nos seus repetores de música É, gente Eu sempre fui apaixonado pela música sertaneja O que me fez Eu ingressar na música foi a música sertaneja Na parte de cantar foi a música sertaneja Apesar de eu sempre gostar da música gaúcha Mas o que me incentivou E o que fez com que eu entrasse no repertório de baile Foi a música sertaneja Porque era um repertório que a maioria aqui nos bailes Quando eu comecei não fazia Então pelo fato de eu não fazer a música sertaneja Às vezes eu era contratado para fazer essa parte Muito bom Mas isso é muito interessante Porque a música se interessa Tanto a sertaneja com a da outra Eu vejo muitos cantores cantando uma coisa e outra Até mesmo os cantores antigos gravaram muitas coisas gaúchas também Como? Até mesmo muitos cantores antigos que gravaram da música antiga Gravaram muitas músicas gaúchas também Como Tanique Pinoco Como Sérgio Reis E muitos outros começaram a gravar muitas músicas gaúchas também Na verdade eu vejo as gravações dos nossos grandes artistas do sul Teixeirinha, Zé Mendes E aí eu pude perceber que eles tinham uma certa ligação com a música sertaneja Tem alguns álbuns do Teixeirinha que é totalmente romântico E ele regravou algumas canções sertanejas Infelizmente tem gente que diz assim Ah, o Teixeirinha... Cantava somente gaúcha Ele era um cantor eclético Um dos maiores artistas do qual eu sou fã Gil do Teixeirinha, Zé Mendes, Sidney Lima Esse é um artista que tinha uma ligação com a música romântica Com a música sertaneja Com a música sertaneja, aquele raiz E eu sempre achei muito bonito isso Mas também tem um certo preconceito aqui no sul de cantar sertanejo As pessoas dizem que quando tu canta sertanejo Acaba tu deixando de ser gaúcha As pessoas têm esse preconceito Dizem assim, ah, fulano lá, vou contratar ele Mas o negócio dele é sertanejo O negócio dele, ah, sertanejo não é pra ele E aí a gente acaba muitas vezes desanimando Mas na verdade, música... Tudo é Brasil, né? Tudo é Brasil A música boa Eu gosto de escutar o samba Tudo raiz, né? Porque a raiz é a essência das coisas Ser planeta é raiz Música gaúcha é raiz Então é uma das coisas que tudo que é raiz E sendo bem feito e bem cantado É bonito Com certeza Eu sou mais do lado da música raízes Eu sou natural de Minas Gerais Mas eu não gosto muito da música raiz da caipira E das raízes gaúchas também Eu não tinha nenhuma música muito moderna gaúcha Porque só músicas antigas Porque eu creio que as antigas falam mais A melodia mais clara pra gente poder ouvir Porque tem muita música de hoje E tem muito palavrão É que na verdade, assim Eu creio que a música hoje Ela não tem mais letra Tem algumas exceções Ainda tem gente que escreve Músicas com letra Com uma história Eu gostava de ver as modas da viola Tinha um conteúdo Uma história contada Eu escutava a música do Júlio de Freitas Era uma história contada Era um começo, meio e um final E hoje é uma estrofe, um refrão Pra que todo mundo decore e cantem E acaba sendo comercial Mas não vira clássico Eles gravam hoje No mês que vem De repente já ninguém lembra mais Estoura hoje E esses grandes artistas que a gente tem Quando eu falo que a gente tem Assim, aqui no Sul As referências que a gente tem Dos nossos grandes artistas Estou de Freitas, Teixeirinhas, Remedias Esses aí são músicas que Até hoje É músicas que não conseguem Sair do repertório O repertório Dessa parte de baile Aqui Na nossa região O que é desses artistas Tu tem repertório Pra cantar em qualquer lugar Porque são clássicos E eu sempre Dentro do repertório Da música Eu coloquei ali Tonique Tinoco Eu botava Repertório de baile Às vezes a gente Acabava botando Uma roupagem Pra baile ali Mas as letras Pra aproveitar As letras Por o conteúdo Dela Porque As letras Novas Infelizmente As pessoas Não estão nem aí Pro conteúdo Querem vender E antes Não Os caras gravavam E ficavam Eternizados Tem músicas aí Que não tem Como sair do repertório Eu tava vendo Tem músicas Que as pessoas Tentam Atirar do repertório E não conseguem Tipo assim A música Do Agora Do Saudoso Porca-Véia A música Lembranças É uma das músicas Aí que foi Eternizada No meio gaúcho Eternizada No meio gaúcho Porque Se tocar Um A gente Vem tocando Faz a sequência De um baile E daí Procura Por que dançar Se tocar Uma valsa Tocar Lembranças Se ninguém Dançou Não toca Mais nenhuma Valsa Que ninguém Vai dançar Se não Dançar Com essa aí Ninguém Dança Então a gente Acaba Pegando Uma certa Uma certa Manha Do baile E Ainda A gente Canta Nos bailes Daqui Que faz O diferencial Reconheço Que sou grosso Reconheço Que sou grosso De Júlio de Freitas É uma música Que descreve Tudo Descreve O Rio Grande Antigo Descreve O respeito Que se tinha Dentro do CTG Dentro Muitos Das entidades De Jornalistas E Muitos Interpretam Como O machismo Mas não era Era Um respeito Antigo E quando a gente Canta As pessoas Canto E se emocionam Cantando A música Porque tem Uma essência Começo Meio E fim E isso aí Tenta Manter E enquanto A gente Cantar A gente Tenta Manter A letra O conteúdo Isso que eu Acho bonito Na parte Da música Tanto Gaúcha Quanto A setaneiro Com certeza, aí no Rio Grande São duas músicas também Que são dois hinos Reconheço que sou grosso E querem ser amada, Techerinha São dois hinos que tem aí no Rio Grande do Sul São dois hinos São dois hinos que aonde a gente cantar É bem-vinda, é bem-aceita E a Techerinha E o Gildo Tudo que cantar deles ali Aqui o pessoal aceita E tem músicas ali Que às vezes a gente canta Mas é que é essa música, bonita a música As pessoas não sabem de tanta música que foi gravada O Techerinha tem Músicas aí que a gente canta Mas é que é essa música E às vezes tu tá numa festa assim E canta um Techerinha Eu não conhecia essa música, é que é muita música Eles gravaram muita música Então meu amigo Você consegue cantar alguma coisa Pra nós? Claro Quando eu cantar bem gripado Eu vou deixar vocês por aí Eu quero ser que a tua música é gaúcha E não certo nem Gente, da sua Do seu refeitório Tá, eu vou ver o que que nós vamos largar de música gaúcha Vou cantar uma música romântica Pra ver que tem romântico Também é no meio da música Uma das músicas do livro Que é prova de música Com certeza Se você um dia Prodebesse a mim Que por aventura Me dava o amor Eu ia montar No outro Mas chupro Fazer bruleza Sem ser domador Eu ia montar Só pra o povo ver Como é bonito Quando a gente quer Se quebra o pescoço Se a vida se a morrer Só pelo amor De uma linda mulher Eu era capaz De um dia Pelear É que eu na vida Nunca fui valente Mas por você Torei uma polícia Contrarei mais lei De qualquer presidente Pecinto capaz Pegar o tigre a unha O carimpeiro Em qualquer união Atravessar o oceano Para conquistar Meu bem Coração Exceto de séries Gaúcha Eu gostei Eu me sinto entregue Por tuas cruelas Hoje a todos Chegamos à lei E eu serei Dono da tua beleza Aí eu vou ver Cada um pouco Que diz Todas as escadas Que o mundo fiz Se eu perco a vida Eu pouco me importa Porém sem me salvo Sou um homem feliz Se eu perco a vida Pouco me importa Porém sem me salvo Sou um homem feliz Pois é, boa, hein? Muito boa a música Eu conheci essa música Mas não tinha Prestar atenção na letra dela Preciso falar na letra dela Agora Muito bonita mesmo É uma letra Que pra quem De quem não conhecia O lado romântico De Judo de Freitas Essa aí é uma das Músicas românticas Que às vezes Eu coloco no repertório E às vezes eu venho No As Sertanejas Aí e largo O Judo de Freitas E as pessoas pensam Que é música Sertaneja Porque às vezes As pessoas só veem O lado do Judo O lado da Trova O lado da Da Grosso Exatamente Só veem esse lado Eu tava vendo Que tem gravações Do Teixeirinha Cantando Chorinho, né? E as pessoas pensam Ah, o Teixeirinha É o cantor gaúcho Não, não pode Eu vendo assim A nossa música gaúcha Às vezes Ela tem uma certa Barreira Pra passar Nos outros estados Por causa desse preconceito Que assim As pessoas Quando veem o pessoal De outros estados Pra cantar no sul Eles querem que coloque Bombaixa e cante Assim, né? A caráter Querem que coloque A nossa cultura Neles Mas quando Os gaúchos Vão visitar Outro estado Eles recebem A gente Da maneira Que a gente é As nossas culturas Porque se a gente For analisar O gaúcho É o mesmo Caipira Dos outros estados É a nossa Canta coisas da terra A música Se chama Caipira Porque canta coisas Raiz, né? E as pessoas Interpretam De outra forma Acham que A nossa música gaúcha Ela é outro estilo musical E na verdade Ela fala da terra Ela é gaúcha Se o caipira É o grupo dele Mas não tem diferença Nenhuma Tudo é terra E tudo é Brasil Com certeza Mas é importante De você falar isso Aqui Porque Para as pessoas Entenderem Que não tem Diferença nenhuma São as duas culturas Às vezes as coisas Eu torço Para que um dia Isso acabe Esse preconceito Assim, né? Para que a nossa música Possa chegar Da maneira que ela é Que hoje Eu me alegro bastante Às vezes vê-los Como eu estava vendo Agora nas lives Aí O Baitaca Os cantores do sertanejo Tem gente que critica Tem pessoa que Os sertanejos vão cantar A nossa música As pessoas ficam Colocando defeito Eles são obrigadas A cantar Da nossa maneira Eu acho que Isso aí é um desrespeito Para a música Eu acho assim Que as pessoas Têm que Quanto mais cantar A nossa música E dividir A nossa cultura Para nós é lucro Para nós é muito bonito Isso aí Essa harmonia musical E a gente se respeitando Os estilos Indiferente Seja ele Qual seja A gente Deus aqui Tenha respeito E se a nossa música Chegar Isso é interessante E é bom Para todos Eu vejo que A história De Teixeirinha Cantava em todos Os estados do Brasil E fora do Brasil Também E todo mundo Sabia Falar em gaúcho Lembra Teixeirinha Isso é interessante Infelizmente A gente luta Com isso Já vem algum tempo As pessoas Pegarem e acharem Que A música gaúcha Fica só aqui Dentro do Rio Grande do Sul Santa Catarina E o máximo Para lá Mas não é isso A música gaúcha Ela pode alcançar Barreiras Como ali A música Do Belém do Pará Consegue Alcançar barreiras E chegar Até A mídia Até A televisão E por que A nossa música Não chegou Mas isso Que é o importante Quando eu Pensei Engajar E fazer Esse trabalho Para mostrar Também Para as pessoas Que A cultura Do país Tem que se tornar Uma só Para Estranhar E para Tudo Para todas As querências Tudo Está ouvindo Isso é importante É muito importante A música Eu acho que Precisa Desse tipo De Integração A música Precisa Até porque O que é bom Para nós É a música gaúcha É bom Para a música Sertaneja E isso aí Não pode morrer A música Sertaneja Raiz Como a música gaúcha Raiz Isso não pode morrer Isso é cultura E temos que Lutar para levar ela O mais longe Possível E manter Como eu gosto De manter O meu ritmo De fazer De conversar Com as pessoas Pelo seguinte Quando você Me falou Eu sou mais Cantor Sertaneja Eu me coloco Uma coisa E outra Eu vou ver Se ele aceita Conversar comigo Que eu quero Levar isso Para dentro Do grupo Que eu tenho De Trovas do Sul Para alguns Outros Precisam entender Que música Tem que Expandir As culturas Não pode falar Uma cultura Só num lugar Só Tem que expandir Para todos Os lugares Eu tenho Uma certa Opinião Com a música Inclusive Com a música Góspel A música cristã Que as pessoas Falam Hoje Inventaram Um nome Diferente Do gospel Eu sou do tempo Que eu disse A música cristã Eu sou desse tempo E Ali O que acontece As pessoas Dizem assim Tal música Tu não pode Ouvir Tu não pode Cantar Tu canta Uma coisa Tu não Canta outra E um dia Eu perguntei Para uma pessoa Disse uma coisa O dó maior Que tu vai fazer Uma música Sertaneja Cabucha É o mesmo Dó maior Que tu vai fazer Uma música cristã Então o que O que identifica Uma música Da outra É a letra E o conteúdo O assunto Que tu está Falando A intenção A proposta Que tu vai trazer Através da tua música Porque a música É uma só Mesmo os acordes Que tu vai fazer Num determinado ritmo Tu vai usar Ela é universal Ela vai ser usada Em qualquer tipo De música Ela vai suar Um acorde Seja ele Qual seja E o conteúdo Assim A intenção É que vai mudar E eu também Faço Tenho letras Gosto Gosto muito Das músicas Músicas Que falam Dos assuntos Sobre A vida de Jesus Sobre as histórias Bíblicas Mas eu gosto De ver a letra Com conteúdo Todas as composições Que eu fiz Foi baseada Na Bíblia Estudava Algum texto E fazia Alguma composição Baseada Nos fatos Acontecidos Da Bíblia E é uma das coisas Também Que tem Uma certa Barreira Que ainda Acho que a música Se diferencia E a música Não se diferencia Eu penso assim Algumas pessoas Falam que São músicas Do mundo Não pode Misturar Mas todas As músicas São do mundo Se o senhor Deixou O nosso pai Deixou Para todo mundo Cada um Tem um dom De De fazer as coisas Por exemplo O meu dom É de estar Entrevistando Estar conversando Com as pessoas Quem foi que me deu Esse dom Foi o pai O pai terrestreal Que nos deu Então Todos os dons Vêm do senhor Então quando a pessoa Então quando a pessoa Faz uma música Com conteúdo Que tem princípio Meio e fim É uma coisa Maravilhosa É a mesma coisa Assim que eu digo É da parte Da trova Alguém explica A mente Do trovador Não tem como explicar E se não foi Deus que deu Esse dom Quem poderia Dar um dom Uma pessoa Fazer um verso Em questão De segundos E cantar Se não foi Do criador Que deu esse dom Isso Eu perguntei Para o Jardim E perguntei Para o Turbo Qual era O pensamento De eles E eu não sei Como é Não tem Explicação A coisa vem Rápido Na mente Da gente Era um dom E Deus A gente Pode conhecer A rima Pode saber O que é Certo E não consegue Fazer o verso E Isso aí É um dom Divino A música Eu já vi Gente A pessoa Entra na escola Ela aprende A pessoa Se quiser Aprender Fazer uma casa Ele pode Não se tornar Um profissional Mas ele Alguém vai Explicar Ele vai Conseguir fazer E aí Eu digo Essa é a parte Da música As pessoas Não conseguem Aprender Quando não tem Uma veia musical Quando Deus Não permite Que as pessoas É um dom Que as pessoas Podem dizer Aprender A tocar Mas na verdade Não A gente sabe Que É um dom Cantar Afinado É um dom E muitas Crianças Já nascem Cantando Afinado Eu vejo Crianças Que nem sabem O que é música Abravo Que cantam Afinado Isso é bom Divino Não tem explicação É como É como Olhar É como A gente Parar e olhar O João De Barro Fazendo a própria Casa Ninguém ensinou Ele a fazer É Deus Que colocou O instinto Dele a fazer Uma casa Aí a gente Analisa Assim O homem Tem que Aprender Para fazer E os animais Já sabem Fazer Ao natural Explica-se Algo desse tipo Não É Deus E a hora Que pode cair A chuva Cair A casa Não desmancha Não desmancha E outra coisa Ele sabe Até o lado Que ele tem Que fazer A casa Se explica Como explicar Para muitos Pode ser Insignificante Mas se a gente Parar Para analisar Tudo que é lado Tem a mão De Deus Fazendo as coisas De um modo Natural Na verdade Quando Meu irmão Fez 15 anos Ele ganhou Um violão O Cravinho Ganhou um violão E ele nunca Se interessou Para o violão Um dia Disse Para a mamãe Eu quero Botar corda Naquele violão Na época Era tudo difícil E eu quero Aprender a tocar Para me tocar Nos programas De rádio Os programas Que tinham Os programas A outros E daí Eu disse Que eu ia botar As cordas Para aprender E pela graça Do Senhor Eu consegui Aprender Consegui Aprender Numa época Difícil Que não tinha Professor Eu saia Ia nos programas E olhava As pessoas Faziam Fazia Os acordes No braço Mais ou menos Parecidos Chegavam em casa E eu ia Até a madrugada Mas eu dormia Com o violão Do lado Numa época Que às vezes Ficava uma semana Esperando alguém Para afinar O violão Porque não tinha Afinador Eletrônico Como tem hoje Não tinha internet Para ensinar Isso aí Nada tinha E eu ia E ficava Prestando atenção Chegava em casa E ia para cima Do instrumento Não foi fácil Demorou Muito mais Do que Deveria Mas Valeu a pena E O próprio O próprio Turco Já Ele canta comigo A gente já Chegou ao festival Junto Ele Faz o dueto A gente consegue Fazer o dueto Ele Faz o segundo avócio E é uma coisa Natural E um dia Ele dizia assim Que ele ia participar Do festival Estudantico E eu disse Mas como tu vai participar Tu nem tocar Tu não sabe Tu não vai fazer Tu não vai lá Para fazer fiasco Eu disse Mas só que eu não sabia Que ele Ele estava pegando O violão Escondido Lá com os amigos Um dia Ele chegou em casa Estava ensaiando E eu estava escutando Mas até tem fundamento Já que tem fundamento Então nós vamos montar Uma banda que vai entrar no festival Ele entrou no festival E na música Sertaneja E aí Conseguiu Ir para o final do festival Tocando e cantando E eu achava Que ele ia ser Cantor Aí depois O tio dele Falou que tinha uma trova Ia colocar ele Ele foi E por felicidade Ele ganhou o primeiro festival E aí não parou mais Então tem coisas Que a gente não se explica Com certeza É um modo natural É só Deus para fazer Com certeza Vamos cantar Vamos cantar Eu vou aproveitar Essa oportunidade Eu vou cantar Uma lida que eu fiz Que fala sobre Uma música sertaneja Mas que fala Sobre a história De Jesus Os fatos Que Aconteceram No ato Da crucificação Até o ato Que ele chegou Até os apóstolos Dizendo Que ele ia subir Mas que ele voltaria O Paulo nos causa Da volta de Jesus Então vamos estar Cantando essa letra Que eu fiz Há algum tempo A primeira Uma das primeiras letras Que eu escrevi Conheço Com semblante Amadurado Caminhando Foi Jesus Com o peso Dos meus pecados Que estavam Naquela cruz O seu sangue Inocente Caía Naquele chão Um sorriu Outros choravam No meio Da multidão Quando chegou No calvário Que era O lugar Marcado Com três trevos E um martelo Daquela cruz Que estava Do lado Do meu senhor Estavam Dois condenados Um Que zombava De Deus E o outro Que foi Pelado Quem olha Assim No calvário E há três Homens Pregados E ainda Podiam vir Pai Está tudo Consumado E ainda Podiam vir Pai Está tudo Constumado Depois Cristo morreu Muita gente Até chorou A morte Durou três dias Mas ele Ressuscitou Estavam Todos Reunidos Quando Chegou Jesus Que disse Eu vou Mais Volto Em glória E também Em luz Quem tem Ouvimos Que ouça Ouça O que eu Vou falar Que era um Piscado É óleo Cristo A igreja Vem buscar Que era um Piscado É óleo Seu povo Ele vem Buscar Muito bom Parabéns Amor Boa letra Interessante Quando a gente Ouve Algumas letras Assim A gente fica Até A gente viaja A gente viaja Longe Pensando Nas coisas Eu estou ensinando A história O contexto Da história De como as coisas Como as coisas Aconteceram Uma história Contada Eu quando Eu escutava As músicas De moda De viola Eu gostava De ver os assuntos Para ver Os contos Na verdade Essa música Ela Quando eu Fiz ela Eu coloquei ela No festival Até passou No festival Góspel Que teve aqui E a gente Fiz com duas Violas E um violão Só E era cantada Bem mais Até eu gravei Ela com a viola A viola De ver Aí quando Aparecemos Com a viola De ver Aqui Foi aquela coisa Era diferente O pessoal Não usava Muito a viola Mas aí Nós colocamos Viola Essa música Interessante Muito bom Me diz um pouco Sobre a música A Sertanejo Sem ser Gaúcha Como que você vê A música A Sertanejo De hoje em dia A Sertanejo Universitário Que tem hoje em dia Olha A Sertanejo Universitário Eu não Não é assim Preconceito Com gênero nenhum Só que eu acho Que tiraram O conteúdo Da música Tiraram A beleza Daquelas Letras bonitas As letras Que As pessoas Tinham Tiravam um tempo Para escrever Uma letra Eu vou escrever Uma letra Mas assim Ela tem que ter Eu gosto De Eu sou muito Atento Para letras Eu gosto De ver Se tal coisa Me contar Uma história Eu quero saber Não Para aí Essa parte Eu estou falando Aqui Vai se entrar E hoje Eles não estão ligando Muitas vezes As pessoas Estão se expressando Por si próprio Na mesma letra Daqui a pouco Já param De se expressar Por si próprio Como se tivesse Outra pessoa Falando Eles não estão Ligados No contexto Da música E soa bonito Todo mundo Dançou Ah vou lá Gravo E é sucesso Mas assim Eu gosto De escutar A coisa Que eu achei Que somou Na mesa universitária Que eu achei Bonito A parte Que eu achei Positiva Foi que Trouxeram A simplicidade Dos arranjos Botaram assim Valorizaram A gaita E o violão Simplificaram Eles simplificaram Um pouco Da música E as melodias Eu acredito Que poderia Ainda manter Aquela melodia Mais raiz Mas assim O valor Do violão E do acordeon Eu acho Que isso aí É uma das coisas Que eu achei interessante Mas em termos De melodia Cantada De segunda voz Aquela segunda voz Trabalhada ali Eu ainda fico Com o sertanejo Raiz Não tem Não tem comparação Quando vê assim Um dueto De voz Aquelas vozes ali Se trocavam No meio ali E os sertanejos Da época Ali Em 70 80 90 Os anos 80 Ali Predominavam O sertanejo Que já veio Ali Milionário José Rico Que já veio Que botou Aqueles trompete Na música As músicas Ficaram Aquela orquestra Bonita Já deram Uma coisa Que somou Na música sertanejo E os arranjos De voz Era Uma pessoa Nos anos 80 Eu me lembro Do dia Cantar sertanejo Outro cantava Outro não cantava Não tinha voz Pra cantar Outro não cantava Ele dominava Aquele estômago Era tudo No peito E na garganta Não tinha outra coisa Era tudo O peito mesmo Ali Pra dominar as coisas E a música Pra mim Ela tem que ter Um começo Da história E tem que ter Um fim Na história A música Começa Tem um começo Não tem Nem começo Nem começo Pra mim Pra mim Não é música Por isso Eu gosto De um sistema Antigo Eu pra mim É o sertanejo Raiz Eu até Nunca me chamo Atenção Em entrar Nessa onda Sempre que Em parte Eu penso Assim O que falta Nas pessoas Não é O bom gosto O que falta É a personalidade Musical Porque Eu vejo Assim Antes A gente Escutava Uma dupla A gente Identificava Pelo timbre De voz Olha Esse aí É o Zé Rico Cantando Esse é o Tião Carreiro Esse aí Lá é o César de Paulinho Esse aí Lá é o É É o O Lio E Léo Esse aí É Pedro B Do Zé Na Estrada A gente Identificava Pelo timbre De voz Ah Léo Canhoto Robertinho Tá ali A gente Escutava Durval E Davi Se identificava Pelo timbre De voz E hoje Tudo é a mesma coisa Eu não sei mais Quem é quem Não tem mais Um diferencial Aí eu gravei Uma coisa lá Achei bonito O fulano gravou Vou lá E vou copiar Ele Por que Aquilo ali Me vender Eu também Vou vender E aí Se tornou Isso aí Corrigir É tudo Uma coisa só A identidade Entenderam Por que Porque as pessoas Não tem mais um gosto As pessoas Eu digo assim Porque as pessoas Diziam pra mim A música Nós temos que tirar Pra nós tocar No baile lá Porque Tá estourada Às vezes a música Não prestava Era horrível Mas aí Eu digo assim O que falta É a personalidade A personalidade As pessoas Não cantam mais O que achavam bonito Nem o que gostam As pessoas vão Porque tá rodando Tá na mídia Eu tenho que tocar Porque tá na mídia E há um tempo atrás A gente escutava O que a gente gostava Se eu gostava Eu vou escutar Eu vou escutar Eu gostava Eu vou escutar Eu ainda penso Dessa forma Eu escuto O que eu gosto As pessoas dizem Ah, mas só tu Pra gostar Mas eu Estou fazendo Eu gosto de escutar Eu escutar A música ali Às vezes tem aquela música Eu sou assim Ah, essa música É música lá do tempo Do não sei o que Não me interessa É a música que eu gosto De ouvir É uma música Que eu acho bonita Mas eu tenho a personalidade De achar bonito E escutar Não importa Se fulano Se ele não tá rodando A mídia Se a mídia Não valorizou Não importa Não importa Interessa que Eu escuto Eu gosto Eu canto Que eu gosto E quem quiser Escutar Escuta Quem não quiser Assim Tem até uma música Do que é o carreiro Quem não gosta De violão Que não põe As pelas em casa Então Aqui em casa Dessa mesma forma Eu acho que Esses aí É o certo Eu tava vendo Assim Eu vi um vídeo Outro dia Falando sobre Sobre a personalidade Do Zé Rico Que o Zé Rico Se vestia Da forma Que ele gostava As pessoas Diziam Mas pra que Aquele monte De corrente Mas ele gostava Assim Aí ele se vestia Por tudo que ele achava bonito Ele colocava Personalidade Com certeza Canta uma música Sertaneja Aí do Zé Rico Tem essa barulha Como pode O homem Viver assim Sendo escravo Do amor Da paixão Eu preciso Apagar A minha mente Eu preciso Esquecer Urgentemente De pessoas Que só Perilham Meu coração Eu preciso Construir Um novo lar Ter mais filhos E uma esposa De verdade Pois o mundo É uma bola Que está girando Em sua volta Os mais fracos Ficando Feliz Aquele Que tem História Pra contar Vou Vou Levanto A vida Minha vida Me levanto Nunca tive preconceito Fazer um bem Sem que é direito E assim Vou Levanto A vida Vou Levanto A vida Minha vida Me levanto Nunca tive preconceito Fazer um bem Sem que é direito E assim Vou Levanto A vida Muito bom Você sabe Você tem Alguma música De Teixeirinhos Que gostaria de cantar Claro Uma música Que eu acho Bonita Nossa história Nosso amor Foi uma história Que deve Ficar guardada Num disco Pra toda A vida Na voz Do cantor Gravada Na eletrola E no rato E vez em quando Tocava E só Luzar De saudade Quando a história For contada Nossa história Foi amor Foi ciúmes Foi loucura Foi capricho O destino Foi uma louca Aventura E hoje Sentimos Na carne Essa dor Que nos tortura Ouviu A nossa história Dorando Que amargura Nossa história Você lembra E eu devo Lembrar Também Que hoje Somos inimigos Mas já Nos queremos Bem Esta sim Vai Nossos lados Um pouco Do amor Recém Nossas lágrimas Apagaram As frases Que a história Tem Muito bom O meu amigo Dudu Estão chegando No fim Da nossa Intervista Eu quero Te agradecer Pela bondade E pela paciência De estar conversando Comigo E que você Tenha um ótimo trabalho Parabéns mesmo Gostei do teu trabalho E o senhor Posso abençoar Você É um prazer É um prazer Que a gente Tocando uma ideia E podendo Mostrar Para as pessoas A forma Que a gente Pensa Porque em partes A gente pensa Da mesma forma Eu acho Que tudo É integração Isso é muito Importante Para a música É muito importante A gente Estar Falando Um pouco De culturas Diferentes Da música Caipira E da música Caúcha Porque muitas pessoas Não sabem Muitas pessoas Acham que Quem não é Aqui do Rio Grande do Sul Tem outra ideia Talvez da música Gaúcha E a gente Pode estar falando Um pouco Tocando uma ideia Aprendendo Um pouco também Da música Caipira Porque é uma música Que eu tenho Paixão pela música Caipira E muitas vezes Falta a informação Como é que funciona É porque a gente Fica aqui Mais na música Regional Mas isso é muito Importante Para mim Muito importante Eu fico Agradecido E agradeço Por essa oportunidade Que me desce De falar um pouco Do meu trabalho Como aconteceu Como a gente age Por aqui E eu só tenho A agradecer Eu sou muito grato Eu gosto Desse trabalho Porque eu vejo Que as culturas Estão acabando Devido Das pessoas Não se importarem Até que outro dia Eu conversando Com um amigo E qual é a sua ideia De você estar aqui Você interagir Com o pessoal Do sul Para tratar De ação De trova E das vozes Gaúchas O sentido É que Tudo é cultura E quando é cultura De histórias Bonitas E coisas boas Nós temos Procurado Cultivar E para levar Avanço E Através Dos meninos Do Toro Chaves Do Dia de Filho Que eu vim Estar conhecendo Mais pessoas Do Daí do Rio Grande Tinha uma Uma leve De amizade Muito grande Por aí Então Essa é a minha Essa é a minha Pouca de coração Sem pensar E ganhar lucro Isso é muito É muito gratificante A gente ver pessoas Que valorizam a cultura Aí Batalhando Para que a cultura Para que Tiver a cultura Vai existir o respeito Enquanto existir O respeito Ainda É possível A gente Ter dias melhores Com certeza Muito obrigado E nós Em breve Se encontra Novamente Com certeza Estamos aí Qualquer coisa Que a gente Conversa Mais vezes A disposição Aí A disposição Do amigo Se quiser Bater um papo Só nos avisarem Que a gente Está Vai ser o maior Prazer A gente Está conversando Ok Um abração Boa noite E fica na casa Meu querido Então amém Igualmente Deus abençoe Um abraço 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 Um abraço